Olha só foi falar nela na Ditakuze Qual é um bom lugar para a gente viajar para o futuro aqui? Vou achar um bom lugar para a gente viajar para o futuro Ah, filha do ma... GG, conseguimos viajar para o futuro da forma mais fantástica Morrendo por esmagamento Eu vi esse glitch acontecendo no... Num vídeo que lançaram Aí não sei quem fez Maravilhoso, cara Sensacional